Bom, eu vou sair de Salvador, que eu não quero participar disso, nem ver. Eu tenho algumas amigas e amigos que moram na Barra, pessoas decentes, que trabalharam a vida inteira pagando imposto, que são aposentados, mas que não concordam com essa tal marcha da maconha na Barra. E a minoria está aí para se ferrar com esse negócio de conversa. Não teve um juiz para proibir. Dá tempo ainda, né? O Ministério Público que entrou, o juiz não deu ainda. Marcha da maconha na Barra, em Salvador, domingo. É brincadeira isso, gente? O que é que vocês acham disso? Fim de mundo, né, meu irmão? É. Na próxima semana, a gente vai organizar, então, a marcha da cocaína, né? Um absurdo! É preciso... Doutora Silva Zarif, nossa presidente, nosso Tribunal de Justiça, seria um juiz, um desembargador que assine, proibir. As famílias baianas esperam que isso aconteça. Se tivesse legalizado a maconha, tudo bem. Porque a maconha não foi legalizada, é isso. Então, mais ou menos, é o seguinte, vamos fazer o desfile dos assassinos na Barra. Dos assaltantes na Barra. Dos assaltantes na Barra. É mais ou menos assim. Vamos reunir os assaltantes em Salvador, desfile dos assaltantes. A grosso modo é isso. Porque é ilegal. É ilegal isso. Não é legal. Pode até fazer a marcha da cerveja, pode. É legal. Mas a marcha da maconha, o que é isso? Salvador, Bahia, Brasil. Ainda até às 18 horas. Eu espero que um juiz assine isso aí. Aqui, preso um homem acusado de matar uma jovem.